Olha só, gente, eu tenho visto uns bichinhos feitos com essas garrafas, que eu ainda não trouxe aqui pro canal. E também não é ideia minha, né? Eu vi, tô trazendo pra vocês. Bem facinho de fazer, ó. Só que eu vi, a ideia minha é só fazer com a garrafa colorida, porque eu vi, as pessoas pintam a garrafa, tá? Aqui eu já tô usando a garrafa de cor, a gente só vai mesmo cortar, tá? Porque vocês sabem que eu procuro, gente, sempre tá fazendo as coisas sem precisar pintar, porque eu acho que sai mais cara de reciclagem. Mas todas que eu vi é pintada. Mas é com essas embalagens aqui, aí pinta da cor que quer. No caso aqui, nós vamos usar a nossa vermelhinha. Eu tenho uma azulzinha também, que eu acho que eu vou cortar aqui também, pra mostrar pra vocês. Deixa eu procurar aqui, gente, não sei cadê o meu bisturi pequeno. Só que tô com o grande aqui. Tá procurando aqui, mas nunca não. Ah, sim, gente, pera aí, tem que marcar aqui, ó. Porque essa parte aqui vai ser o fundo, tem que ser da altura e da tampa, tá? A gente vai aproveitar essa parte aqui, ó. Você vem aqui, onde tá a antena. Essa aqui é mais pra quem gosta de plantas, ó. Tem que tirar essa parte, porque essa parte é a parte daqui de baixo. Aí nessa parte aqui, você tem que ter cuidado pra não estragar. Corta direitinho. Porque, como eu falei, a gente vai usar pra fazer a base do vaso. Então, se a gente cortar, perder o material, não vai ter base, né? O nosso vaso. Você pode até cortar assim, abaixo da linha. Mas não pode cortar ali. Aqui, depois eu vou ajeitar bem na linha. Eu vou cortar aqui por fora. Aí aqui na antena, eu corto bem na antena mesmo. A gente vai usar essa parte. Então, não corta todo torto, não, tá? Porque senão não vai ter a base. Ó. A gente vai usar. Essa parte aqui, ó. Você vai vir cortando e procurando. Não desperdiçar também esse pedaço aqui. Por quê? Porque a garrafa é vermelha. E vermelha é muito bom pra gente fazer várias coisinhas. Então, eu não vou desperdiçar esse pedaço. Eu vou tirar do jeito que eu possa aproveitar esse pedaço vermelho pra outras coisas. Mas se eu não for usar nesse projeto, eu uso em outro projeto. Aqui já tá o corte, é desse jeito mesmo. Aí, eu acho que só vai dar pra cortar com a tesourinha pequena. Eu acho que pelo menos a cabecinha aqui, gente, do nosso bichinho, nós vamos ter que pintar. Por quê? Porque vermelho não destaca muito a cor das coisas, né? Aí, eu acho melhor a gente pintar de branquinho, não sei. Só que os outros que eu vi, é todos, são pintados todinha a embalagem. Eu já gosto de pegar a embalagem que tem cor, porque aí não precisa pintar. Eu vejo que as pessoas pegam a embalagem que já é colorida, tipo vermelha e pinta de azul. Eu não gosto, porque eu acho que perde muito a característica da reciclagem. Eu gosto de aproveitar o todo. Por essa ser vermelha, ele já é maravilhoso. Olha, ficou a anteninha aqui do nosso bichinho. Vou tomar um pouquinho aqui. Vou baixar mais um pouquinho aqui, pra dar mais um destaque na cabeça dele aqui. E essa parte, ela vem pra cá, ó. Tá? Aí, a gente tem que marcar e cortar lá. Só que nós não vamos pegar e marcar com isso aqui, não. Porque vai dar errado. A gente vai ter que marcar com a boca da própria embalagem. Gente, ficou torto. Deixa eu marcar aqui com calma. Mas é assim. Já fiz, gente. O furo aqui, ó. Essa parte aqui, ela é bem fragilzinha. Se você até quiser botar cimento aqui embaixo, você coloca. Porque vai ajudar esse vaza não ficar caindo. Ou essas coisas. Porque fica tão bonitinho. Né? Se quiser encher de gesso ou cimento. Um tampo e tudo. Você faz isso. Perfeito, ó. Aí, aqui, gente. Nós temos pra dar uma... Uma carinha pro nosso bichinho. Nós temos que pintar. Pelo menos a cabeça dele aí com a tinta branca, né? Pra poder a gente desenhar. Ou então, a gente faz assim mesmo. Faz aqui o... O olho, a boca. E deixa do jeito que tá. O que vocês acham? Aí, gente. Eu fiz esse outro azul aí. Que eu falei pra vocês, ó. Não pintei, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como fazer o olhinho. Aí, se você quiser pintar só a cabeça. Você pinta. Você faz uma portinha, ó. E deixa aqui o cantinho do olho. Coloca dois cilos. Aí, vem aqui mais ou menos na mesma altura. Que às vezes a gente não acerta mesmo a altura exata, ó. Faz também outro olhinho. Tá? E você vai fazendo os detalhes que você quer. A boquinha, você faz primeiro isso aqui, ó. Tá vendo? Aí, depois que você faz isso, você vem aqui. Como essa aqui é vermelha, eu vou preencher ela de preto. Como a outra era azul, eu preenchi de vermelho, ó. Mas, se você quiser pintar daqui pra cá, você pinta ela com a cor branca. Ou então, cor bege, né? Pra poder destacar. E se quiser pintar a anteninha também, todinha, pinta. Você que sabe. Ó. É um bichinho pra gente aproveitar a embalagem. E tá plantando e não jogar fora. E é bom porque ela é coloridinha. Já fica assim, né? Bonitinha. Aí, se quiser, pode fazer detalhes, se você quiser, bolinhas. Olha só. Como se fosse, sei lá, uns caracóis. Alguma coisa assim, né, gente? Aí, eu vou fazer uma florzinha com o que sobrou pra colocar em cada uma. Ó, você vai, pinta. Se quiser pintar tudo, pinta. Se não, pinta só uma parte. Só uma forma aqui da gente tá aproveitando essa embalagem e aproveitando pra não jogar fora, né, gente? Já traz tanta ideia aqui pro canal com essas embalagens. Então, é bom sempre tá trazendo alguma coisa assim, né? Eu vou fazer aqui as florzinhas pra gente colocar no pescocinho dela aí, pra ficar mais bonitinha ainda. A florzinha não tem segredo, né, gente? Vocês sabem que é muito fácil fazer. Pode tanto fazer do quadrado como do círculo. Ó, e como já é um quadrado, eu já faço daqui mesmo. Eu corto quatro pedaços. A gente precisa de duas vezes, né, desse jeitinho aqui. Você pode tá fazendo redonda, pode tá fazendo oval. Pode tá fazendo de biquinho, como eu faço. Você escolhe aí o formato que você quer a sua florzinha, tá? E parei aí que o cachorro tacou a... A pata aí no tripé. Aí faz duas vermelhas e duas azuis. Já cortei aqui, tá, gente? Aí você vai fazer assim, ó. Vai colocar... Deixa eu ver aqui. Então, pode colocar assim, ó. Já. E a gente prende ali, né, ó. Abraça aqui, né, ó. Pra fazer a florzinha da nossa joaninha aqui, que é como se fosse uma joaninha. Né? E a outra a gente faz do mesmo jeito. Aperta aqui a abraçadeira, ó. Pescozinho. Coxa bem. Essa flor que fica em cima, a gente sempre dobra ela pra ficar cheinho, né? Ó. Tô assim, ó. E essa aqui a gente faz do mesmo jeito naquela ali. Tá aí, gente. Já coloquei, né? Eu vou colocar até um cervejozinho aqui no meio. Pra dar mais um detalhezinho aqui na nossa... Ideia de hoje. Se você quiser botar bolinhas, você bota. Sem bolinhas, né? Olha só. E é só plantar aí nossos vasos bichinhos. Ficou tão fofinho, gente? O que a gente pode fazer, que eu vejo lá no domínio, ele tinha feito aqui como se fosse um caracol, assim, ó. A gente pode fazer também, né? Não fica tão liso aqui. Ó. 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 E tá pronto aí a nossa ideia. E olha só, gente. Tá aí os nossos bichinhos. Vasinho pra gente plantar. Aproveitando a embalagem que é jogada fora, que é jogada no lixo. Pra criar, gente, uma ideia e usar por mais tempo. Dá pra você plantar e fica bem legal aí suas plantações, seu jardim, com ideias de reciclagem, né? Todo mundo que gosta de planta ama tá fazendo mudas. Então, essas ideias de reciclar são muito boas pra você criar vasinhos e tá aí reciclando. Se você não conhece o canal, o canal é de reciclagem, é que eu ensino você a reciclar embalagens. Então, se inscreva, ativa o sininho, seja muito bem-vindo, abençoado por Deus, tá? Que Deus te abençoe grandiosamente. Tchau, tchau. Beijo.